O P Mason é a plac archa o relay na отвеч no complexo no complexo no complexo Um 5% sexo, seu PVA, seu complexo Um 5% sexo, seu PVA, seu complexo MWL, manda a paz Esse é atrapa do preventório Quem amou? Te avisar Que amigo da boca vai te empurrar Empurrar, 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 empurrar Empurrar, 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 empurrar Puffa, Pufa, 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 Pufa... No complexo do primeiro No complexo do primeiro Esse é atrapado o preventório No complexo do pé Amigo da boca Vou te empurrar No complexo do índice No complexo doIN Venne me lhe 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 Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar